Ó, lembramos que ainda cabe reação, lembramos que ainda cabe reação, Igor Bandeira no saquinho, sacou, pintinho no peito, recebe senhora, Roberto levanta, eita passe venenoso rapaz, na rede, ponto para Igor Bandeira, e já de Nemorro, Igor Bandeira no saquinho, levanta o balaio, um ace, um ace de Igor Bandeira, após um coice errado de Robertinho Cheiroso. Amacia a bola com carinho, Igor Bandeira, a gente com a cabeça do Barcelona, saca, matada, pingue-pongue, pingue-pongue, pega Roberto, pingue-pongue, Jardine, não, a rede não joga, Marcos Pintinho, o deus da raça no saquinho, concentrado, respira, levantou o couro, no peito do Jardine, Igor, Jardine passa, Pintinho, Roberto, pinga, Igor pega, levanta Jardine, de costa, passa Igor, a jogada é bem trabalhada, lá vai a cortada, pega Jardine, contra-ataque, pingue-pongue, e aponta o Pintinho, o deus da raça, agora incorporou o deus da raça mesmo, já já tem match point, deus da raça no saquinho, levanta, Igor, Jardine, Igor passa, pinga, Pintinho no pingue-pongue, olha aí, o passe vem quebrado, vem de graça, Roberto, ajeita, Pintinho, Roberto, e é match point, botou no chão, match point para Robertinho, cheiroso, e Marcos Pintinho, o deus da raça, ele e o rei da areia, Pintinho no saquinho, levantou, pode fechar, o time está desmantelado, passou, pingue-pongue, 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 passou, acabou, é só no pingue-pongue, todo mundo incorporando o espírito de Samuel de Paiva, tem algum desabafo, tem algum desabafo, tem algum desabafo, Deus da raça, qual é o recado que tu quer dar para o GG, olha aí, bichona, pega,